A imagem é de segunda-feira, mas o crime é constantemente praticado por criminosos aqui em Três Lagoas. A gente volta lá novamente com o Alfredo Neto, que está ao vivo, porque nós vamos acompanhar a facilidade que os criminosos acabam aí aproveitando, né, para cometerem furtos. Onde foi esse furto, meu amigo Alfredo? É, Israel, é fácil para eles, parece uma moleza. Foi no bairro Vila Azuque, zona sul de Três Lagoas, aonde esse suspeito aproveitou o momento de distração, segunda-feira, de manhã, rua tranquila, pulou o muro da residência na maior facilidade, parece ter ali os seus 45, 50 anos, o que para trabalhar seria um pouco difícil para ele, mas para cometer ato ilícito foi fácil, fácil. Pulou o muro, conseguiu adentrar dentro da residência, furtou de lá mil reais em dinheiro, aproximadamente 2 mil em joias, que era produtos para a mulher fazer a venda, era o ganha-pão dela, e ainda foi até a geladeira e pegou uma quantidade de mistura da vítima e fugiu, foi embora tranquilamente, levou aí os produtos. Agora a vítima foi às redes sociais para ver se consegue identificar o suspeito e recuperar parte desses produtos que foi subtraído por ele, porque era o ganha-pão dela, era com a venda desse produto aí que esta vítima conseguia aí o dinheiro para poder manter ali as contas do dia a dia. E agora é a terceira delegacia de polícia civil para investigar o caso na tentativa de identificar, prender e recuperar parte desses objetos subtraídos pelo suspeito aí na segunda-feira, Israel. Legenda Adriana Zanotto